A paz do Senhor, amados. A paz do Senhor, meus queridos, minhas queridas irmãs. Aqui estamos mais uma vez para proclamar algo da parte do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Meus amados irmãos, hoje nós teremos o programa agora, daqui mais um pouco, começaremos o programa ao vivo no YouTube. Como os irmãos sabem, irmãos, eu tenho passado... Como é que diz? Esses dias eu tenho chorado bastante acerca da morte da minha mãe, ok? Isso tem sido, irmãos, muito doído para mim, mas eu estou procurando aqui um negócio para tirar aqui um grampo que eu botei aqui. Mas graças a Deus, irmãos, eu estou caminhando firme. Dá licença, irmão, só um minutinho, deixa eu ver se você acha aqui o grampo. Como eu estou achando o grampo aqui onde eu botei, Jesus? Eu estou caminhando firme, pedindo a Deus graça. Eu sei que nós somos humanos, irmãos, nem todos nós somos... Eu digo sempre, costumo dizer, a Bíblia diz que nós temos que dizer eu sou forte no Senhor e eu sou forte, eu tenho certeza que eu sou forte porque Deus tem me dado a fortaleza do Seu Espírito. Se não fosse Deus, eu não sei o que seria de mim, sabe, irmãos? Porque eu fiquei três dias muito mal, mas graças a Deus eu já estou melhor para a glória de Deus. Aleluia. Hoje nós temos o programa às seis horas e eu queria agora, desta feita, irmãos, fazer um vídeo. Sei que minha mãe está mais viva, mas eu quero fazer esse vídeo. É para minha mãe, ok? Assim, como é que diz? Sem louvor para minha mãe. Eu não sei como explicar melhor, ok? Então, eu vou orar ao Senhor, está fazendo sete dias que a minha mãe morreu. Eu tenho estado muito triste, muito atribulada, mas eu tenho confiado no Senhor e o Senhor falou comigo, se você está assim, filha, levante a sua cabeça porque a sua mãe não morreu, mas a sua mãe começou uma nova jornada agora. Ela começou, agora que ela começou a viver. Deus disse muitas coisas para mim, sabe, irmão? Deus falou comigo, ela sofreu bastante. Mas agora ela está aqui nos meus braços, descansando nos meus braços, disse o Senhor. E se você ficar assim, você está sendo egoísta, você não está querendo que a sua mãe fique desfrutando da paz que eu já dei a ela, o Senhor falou. Glória a Deus. E eu fiquei, irmãos, contente, muito feliz. Eu falei, não, Senhor, me consola. Então, hoje tem sete dias que minha mãe está falecida. E esse vídeo, eu queria fazer esse vídeo em homenagem. Achei a palavra certa. Em homenagem, na hora que não vem, irmãos, porque eu falo muito inglês, não, na hora que não vem a palavra certa. Mas em homenagem à minha mãe. O título desse vídeo é Saudades Eternas. Sete dias hoje, eu lhe mando uma flor, minha mãe. Isso é uma homenagem que eu fiz, irmãos, à minha mãe. Eu lhe mando uma flor. Melhor, no dia em que você nasceu, mãe, os anjos tristes entoaram cânticos, harmoniosamente. E angelicais, era despedida entre irmãos. Anjos de asas, transparentes, ok? Sorridentes, juntos brincavam no céu. A separação. Aleluia. A separação, quando ela veio para a terra. Ok? Queriam ficar longe. Eles não queriam ficar longe de você. Travessos, anjos de travessos, felizes. Foi então que tivemos uma ideia. Em cada ano de vida, trimestre, um descia e ficaria ao seu lado para lhe proteger. Assim, a cada ano, um deles desceria e faria companhia. E é como diz o Salmo 91, que os anjos saiam a capa e redoram os que eu tenho, e os lindos guardam. E aproveitando, mataria a saudade. A ideia foi aceita e festejada por todos os anjos. Depois daquele dia, você nunca ficou só. A cada ano, novo, aniversário, um anjo descia e ficava ao teu lado, minha mãe. Sua proteção, para a sua proteção. Sempre foi muito grande. Porque nada, nada é mais forte que a pureza dos anjos. Hoje é... Aleluia. Agosto 1º, era o seu aniversário. Hoje, faz sete dias que você está no céu. Que você faleceu, que você deu o adeus. Aqui. Gostaria de ficar com você. Espalhando luz e amor ao teu redor, mãe. Como não posso... Te envio o meu abraço. Que eu não te dei. Antes de você morrer. Porque você foi tão longe de mim. A minha prece é para que esse anjo de guarda seja tão iluminado. Enquanto você, mãe, parabéns. Você voltou à sua casa verdadeira. Embora... Que a dor esteja assolando o meu peito. Mas você voltou à sua casa. Olha, mãe, sei que não estás me ouvindo mais. Pois seus dias de tormentos aqui findaram. Como nós esperamos todos os cristãos um dia também. O nosso fim dar. E você voou de volta, mãe, à sua casa. Mas eu queria te dizer o quanto te amo, mãe. E o quanto te amei aqui na terra. Costumo dizer que você e meus filhos são abatidas do meu coração. Vocês são as abatidas do meu coração. Aleluia. Mãe, eu me lembro quando criança. Perdi meu pai, bem pequenina. Eu não senti muito porque eu não sabia o que era. Mas até hoje eu me lembro. E eu armei, mãe. Depois que meu pai morreu, se ela se lembra. Eu armei uma rede. Em cima da cama. Com a minha cabeça topada a sua. Para ouvir teu ressonar. Por assim, eu tinha muito medo de te perder. Muito medo de ficar sem você. Sendo eu a caçula mais nova. A mais nova da família. Eu estava sempre agarrada a você. Mas aí chegou o dia que eu tive que partir também. Como o José do Egito partiu. Para começar um novo capítulo. Eu também parti para começar um novo capítulo. A senhora lembra? A mãe, a senhora me doou para meus parentes. Porque a senhora, eu falava que eu queria te dar uma vida melhor. Porque nós sofriamos muito. Porque meu pai morreu. Meu pai era rico. E nós ficamos sem nada. Tomaram tudo de nós. E eu sempre falava que eu ia dar uma vida melhor para a minha mãe. A qual eu dei. Mas eu vim embora para os Estados Unidos. E a minha mãe ficou lá no Brasil. Então, mãe. Aqui começou um novo capítulo na minha vida. Na minha nova história. Eu me lembro que eu chamava. Eu me lembro que eu chamava. Por você. As altas caladas da madrugada. Porque eu ainda era muito criança. E você também, mãe. Você se lembra? Quando eu fui adotada, você chorava muito. Eu vim para Brasília. E o meu... Para o meu próprio bem. Para isso que eu vim. Para o seu bem. Quantas noites, mãe. Eu chorei. Sentindo sua falta. A força de vencer. Mas a força de vencer era maior. Porque eu queria te dar uma vida melhor. Então, a força de vencer era maior do que a minha dor. Era muito maior. Para te ajudar. E fiz, mãe. Eu consegui. Apesar que meus irmãos não valorizaram muito o que eu fiz. Mas eu fiz. Eu consegui. Depois tive que partir novamente. Para vir para os Estados Unidos. Eu sofri novamente. Foi uma nova dor. Mas a senhora sabe. Que eu vim para Brasília. Mas eu ajudei muito. Eu fiz tudo o que eu pude. A senhora sabe disso, mãe. Que eu fiz tudo o que eu pude. Trouxe outros novos membros da família. Que na qual estou muito bem hoje. Através de mim. Eu fui a estrela. A senhora sabe disso. Ok? E aí eu parti novamente para os Estados Unidos. Mas eu fiz o que eu pude, mãe. Para a senhora. Mas sabe, mãe. Suas palavras. As suas palavras. Para mim foram sempre mais fortes que a minha dor. Que a senhora dizia, filha. Não vai ser para toda a vida. Aleluia. Hoje, você partiu. Aliás, sete dias atrás, mãe. Você partiu. 3 de julho. 2018. Um dia depois do meu aniversário. Meu aniversário foi dia 2 de junho. Mãe, é algo dado por Deus. Sabe? A nossa vida aqui na Terra. Nós somos a herança de Deus dada a seu ventre. Eu e meus irmãos. Que me trouxe ao mundo. Ok? A senhora que me trouxe ao mundo. E me fez um laço muito forte. E que não é tão fácil, mãe. De se desfazer. Eu estou tentando. Através do poder de Deus na minha vida. Desfazer. E cortar este laço aqui na Terra. Mas é impossível. Porque este laço está ligado na eternidade. Mas a palavra de Deus nos diz, mãe. Que bem-aventurados são os que dormem no Senhor. E você está dormindo no Senhor. Descansando de suas obras. E enquanto nós aqui estamos, continuaremos no combate. Nessa batalha. E veremos coisas desta geração na qual Jesus, é... Jesus falou. Ok? Na qual Jesus falou. Veremos coisas árduas. E ainda não acabou, mãe. São para aqueles que foram para a glória. É que descansam no Senhor. Ok? Descansam nele. Ok? A luta acabou. Para aqueles que foram. Mas para os que ficarem aqui, nós continuamos no combate. Deus vai nos confortar. E nos ajudará. Ok? Nesta caminhada. Há mitos que serão retirados daqui. Há muitos que serão retirados daqui. Porque horas mais duras estão para vir. E muitos não irão tolerar estas horas. Esta hora está chegando. A hora da igreja se despedir da terra. E é isso que me alegra o meu coração. Aleluia. Porque a Bíblia diz que bem-aventurados são os que já foram. E que já dormem no Senhor. Bem-aventurados são os que estão aqui na terra, na peleja. Também que aguardam que o Senhor dos exércitos se pronuncie. E o desejado das nações volte outra vez para seu povo. Aleluia. Mãe. Não te pedi. Não te pedi para te perder. Mas Deus me disse que eu não te perdi. Você começou uma nova vida. Eu não te perdi. Ok? Perder é algo que não se tem de volta. Ok? É algo que não se tem de volta. Mas há um conforto. Ok? E um descansar no Senhor. Da compreensão dos que nascem, crescem e morrem. E que um dia voltará para Deus. E por isso eu descanso no Senhor. Claro. Claro. Ok? Há apesares e saudades do meu coração. Saudades eternas de você, minha mãe. Mas eu descanso em Deus. Sabendo que esta é a lei das coisas ordenadas por Deus. Eu não posso ir contra a lei de Deus. E só ele mesmo para desmendar este mistério. Se partirmos com Deus, temos certeza que um dia, mãe, nós iremos nos encontrar no céu. Pois aqui é só agruras, só dores. E esses que vão enfrentar isto precisam estar firmes no Senhor. E buscá-lo. Porque a luta ainda continua. E a luta ainda é muito grande. Portanto, a partida de ver um servo não é uma perda. Eu sempre digo, não é uma perda, minha mãe. Apesar que no começo eu senti que eu estava te perdendo. Mas não é uma perda. Eu considero que é a hora do peregrino. Eu considero que é a hora do peregrino deixar esta terra, esta baixa terra. Como os anjos naquele dia deixaram você vir. Eles ficaram tristes porque você veio a partida sua de lá de cima. E Deus me falou que você voltou para a sua própria casa. A sua casa eterna, onde um dia eu irei te ver. A hora do peregrino é a hora que Deus chama ele. Ele está aqui peregrinando, mas Deus chama para morar no céu. Deixar esta terra e ir ao céu. Onde está o seu Senhor? Aleluia. É o dia que deveremos ter de alegria. Pois o filho está voltando à casa do pai como a senhora voltou. Claro, temos tristeza, choro pela separação. Como eu estou sentindo agora. Porque parece ser infinita. Mas sabemos que não é. Que por um tempo, por aqui, todos outra vez, se reunirão para sempre. Lá na glória com o Senhor. Nada mais nos separará. Portanto, a partida não é uma perda. Não, meus amados irmãos. A partida do ser doente querido não é uma perda. Não. Mas é adquirir uma nova esperança. Ok? Uma nova esperança. Adquirir a vontade do pai. Porque está voltando à sua casa eterna. Aleluia. A casa que Deus preparou. Deus chamou de volta. A carne repousa no pó. Na qual o pó destruirá. Mas o espírito volta para Deus. Na vontade divina. Ou porque o tempo do homem, segundo a escritura, já se cumpriu. E é apenas o... Como é que diz? O encerramento do combate de um cristão. Que venceu tudo aqui na terra. Aquele cristão que parte com o Senhor. Ele não morre. Mas ele venceu tudo aqui na terra. Ele venceu o bom combate. Acabou a carreira. Mas guardou a fé. Aquele cristão que venceu tudo. Que estava na terra. Sob a ordem e a vontade do seu Senhor. E agora. Ele arrumou tudo. Arrumou sua mala. Aleluia. E partiu. E voltou para o seu Senhor. Onde ele ali. Ele permanecerá com o seu Senhor para sempre. Ok? Então essa partida dos cristãos. Daqueles que temem ao Senhor. Daqueles que esperam o Senhor. E daqueles que ficam por aqui. Que sabem que seu combate um dia se encerrará. Da mesma forma. Ele tornará para ser o Senhor. Portanto, apesar da dor. Da saudade eterna que nós sentimos. Não vamos murmurar, irmãos. Nem achar, como muitos, que a coisa acabou. Mas não é bem assim. A vida continua. Certo? A vida continua. E nós continuaremos nesse combate. Até um dia encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo. Até o dia que ele nos chamar. Um beijo, minha mãe. Um abraço. Que eu não pude te dar. Aleluia. Que Deus conforte as nossas almas. Nossas vidas. Nossos corações. E a todos os corações daqueles irmãos. Que já perderam os seus também. Amém? Que Deus nos abençoe. Irmãos, desculpem. Mas eu tinha que fazer esse vídeo. Falando saudades eternas. E agora eu vou cantar esse hino. Na qual... Deixa eu ver aqui. Cadê a cópia? É. É muito lindo, irmãos. Eu gosto muito desse hino. Lá verei. É o título desse hino. Vou cantar junto com os irmãos. Aleluia. Aleluia. De mim vem. A lembrança. Daqueles que já partiram para Deus. Mas nós temos uma viva esperança. De revê-los novamente lá no céu. Lá verei meu pai. Lá verei minha mãe. Lá verei Isaac Japão. Lá verei Abraão. E também serei seu irmão. Lá verei meu Jesus. Com as marcas nas mãos. Aleluia, Jesus. Lá verei meu amigo Paulo. Lá verei Pedro, Tiago e João. Mas primeiro quero ver o mestre amado. E amá-lo de todo o meu coração. Lá verei meu pai. Lá verei minha mãe. Lá verei Isaac Jacó. Lá verei Abraão. E serei seu irmão. E serei seu irmão. Lá verei meu Jesus. Com as marcas nas mãos. Lá verei meu pai. Lá verei minha mãe. Lá verei Isaac Jacó. Lá verei Abraão. E serei seu irmão. Lá verei meu Jesus. Com as marcas nas mãos. Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe meus amados irmãos. E nós sabemos que um dia. Aqueles que partiram daqui. Eles não morreram. Eles encerraram a sua carreira. Combateram o bom combate. E estão com o Senhor. E um dia nós veremos. Abraão, Isaac e Jacó. Veremos nosso pai. Veremos nossa mãe. Mas primeiro quem eu quero ver. Eu quero ver o meu Jesus. Com as marcas nas mãos. Aonde foram crucificadas. Por mim. E por você. Aleluia. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Um beijo a todos os irmãos. Um abraço. Irmãos, deixe seu like. E vamos continuar a batalha firme aqui na terra. Sabendo que nós somos guerreiros dos céus. E que um dia. Nós também diremos adeus a esta terra. Para a glória de Deus. Fiquem em paz. Em nome de Jesus. Um beijo. Fiquem na paz. Deixe os seus likes. Não esqueçam. Em nome de Jesus. Deixe os seus likes. Deixe o seu comentário. Eu sei que você vai gostar muito desse vídeo. Saudades eternas. Aleluia. E aí Tchau. O que é isso?